Fala aí galera! Aqui é o VLOGO trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez não vai ser um vídeo de LOW E sim um vídeo de Daybreak Online Um Action RPG que chegou aqui no Brasil dia 9 do 5 Está no período de Closet Beta A partir do dia 19 do 5, segunda-feira vai estrear o seu Open Server Se não me engano às 10 da manhã e às 7 da noite Se você jogou pouco no Closet Beta e não deu pra ter uma noção das classes Ou se você vai iniciar agora no Open Server na segunda-feira E não tem ideia de qual classe escolher Aqui vai um pequeno vídeo falando um pouquinho do que eu vi sobre cada classe Vamos lá por ordem Vocês podem ver aqui que tem a Caçadora, Manipuladora, Mago e Cavaleiro São 4 classes diferentes O Caçador ou Caçadora Como vocês podem ver é essa daqui Tendo sexo masculino também Muito daora Não se enganem porque às vezes você pega o Caçador rapidamente E vê ele dando os tiros para o alto e assim Pá pá E pensa que ele só vai usar a arma e a Caçadora arco não Não é isso Vocês vão usar o arco como a arma principal Porém algumas espirras vão permitir que você use duas pistolas ou uma 12 Como aquela pistola que você viu O Caçador atirando ali O Caçador é uma classe DPS É bem difícil de jogar contra um Caçador no X1 Porque ele tem um ataque básico rápido Um dano relativamente bom Nos seus ataques básicos E com isso Ele tem umas skills que vão dar Slow e Stu no inimigo E com isso ele vai impedir que os inimigos se aproximem dele Mantendo distância Lembrando que O Daybreak você não tem Um Outcast nas skills Ou seja, você não clica no inimigo, aperta o botão e a skill acerta ele Você tem que mirar Todas as skills inclusive E os ataques básicos também E então isso é bem daora Porque você com o arqueiro atirando bem rápido Como você arma Flaff ou outro Você consegue manter um dano contínuo no seu inimigo Se movimentando bem Impedindo que ele chegue próximo a você O Caçador vai ter Como todas as outras classes Tem duas vertentes No level 20 você escolhe qual caminho seguir Mas dá também para você usar os dois caminhos Que eu recomendo em todas as classes E depois eu vou explicar Fazer um vídeo explicando como usar e o porquê Então tem um caminho que você vai ganhar mais skills de veneno e tudo mais E o outro mais skills para se curar Então você pode encantar sua flecha Tanto para dar mais dano Um dano de veneno Envenenando esse inimigo Como para curar você com parte do dano que você está causando A Manipuladora Que é a segunda classe que a gente pode ver aqui Ela é uma espécie de bruxa Não tem sexo Apenas sexo feminino Como você está vendo Não tem opção de mudar de sexo A Manipuladora vai ser sempre essa menininha aqui É uma bruxa porém não é um champion ranged Os ataques básicos dela são melee Ou seja, são de corpo a corpo Essa espécie de guarda-chuva como vocês podem ver quando ela está lá no teto Ela está andando com aquele guarda-chuvinho Essa é a arma dela Ela transforma esse guarda-chuva em uma foice E nessa espécie de guarda-chuva de espinhos aqui também Ela é um champion bem forte Bem jogado também Pelo que eu pude perceber Tem um dano bem alto E como ela também dá um dano baseado também em poder mágico Ela fica bem da hora Tem umas skills que você pode se fortalecer E algumas outras que você consegue dar mais É melhor, se fortalecer no PVP Que é uma das vertentes dela Se não me engano é a vertente de sangue do level 20 E a outra vertente dela que é de trevas Você consegue fortalecer as suas skills Para dar algum efeito a mais De uma forma geral São as duas vertentes da manipuladora Que eu achei também muito úteis as duas Assim como caçador O mago Também não tem como você mudar de sexo Essa skill dele eu acho muito daora O serafim Depois eu vou fazer um vídeo para vocês O mago É um champion bem daora Muito importante Para fazer instância Ou seja, que são uma espécie de DGs do jogo Que é o foco do jogo em grupo Bom Eu acabei tomando um DC aqui estranho Não sei se é porque Não cheguei a escolher um campinho Criar um personagem e tudo mais Eu estou parado aqui Mas enfim, vamos lá O mago Voltando a falar do mago aqui Você... O mago O mago é um champion que você tem ataques ranged Seus ataques básicos Seu ataque básico é ranged E tem um dano muito alto Porém, o cast das suas skills é muito lento Ou seja, ele demora para conjurar suas skills E esse é um problema No pvp x1 Eu achei que o mago é bem forte Contra os outros champs Porém, tem uma desvantagem muito grande contra o caçador Minha análise sobre o caçador Foi feita baseado basicamente em combates contra magos O que eu upei mais mesmo foi um mago nesse server Na parte do closet beta que vai pegar level 30 Tá quase pegando level 30 Bem, o mago é bem importante nas DGs ou instâncias no caso Que são o foco do jogo Porque ele tem duas vertentes A vertente elemental e a vertente sagrada Na vertente elemental você vai fortalecer suas magias elementais Você vai chegar até o level 20 E por outro lado também vai ganhar algumas novas magias de dano Porém, e vai dar um dano bem alto Porém, a sua vertente sagrada tem algumas skills de cura Que são fundamentais na hora de fazer dungeons Principalmente nos níveis mais difíceis como pesadelo O mago ele consegue dar um sustain bem grande pra sua equipe Como vocês podem ver E um pouco de sustain pra si mesmo Porque é até o level que eu estou a principal magia de cura dele Que mais cura só dá pra usar em aliados e não em si mesmo Mas você se manter na salve curando o seu tanker Ajuda muito na DG Então se você quer uma classe com um bom dano Que logicamente não pode ir pra cima dos inimigos Vai ficar em uma distancia segura E que vai também poder ajudar muito o seu time nas DGs Dando dano ou curando eles O mago é muito recomendado O cavaleiro Que é a ultima classe aqui do Daybreak Pra falar pra vocês Também é bem da hora Todas as classes eu achei bem interessante O cavaleiro usa essa espada Você tem o sexo masculino E o feminino como você pode ver O cavaleiro tem duas vertentes Que é o guerreiro da parada Tem a vertente da fúria Que é pra dar mais dano E tem a vertente da defesa Pra ficar mais tanker Não tem muita diferença Na maioria dos outros MMOs Tem seus ataques focados no corpo a cor Usa essa espada Tem uma skill que acelera seu movimento Facilitando assim você conseguir ir pra cima dos seus inimigos Se você focar os talentos de defesa Você tem skill pra chamar os mobs pra cima de você E skill pra bloquear ataques também E com isso Você vai tankando pro seu time matar a galerinha Eu achei bem interessante o guerreiro também Estou na dúvida agora Na parte do Open Service Eu vou manter o mago Ou vou criar um cavaleiro No caso um guerreiro E espero que eu tenha ajudado vocês Na escolha da futura classe de vocês No Daybreak Online Ou se você já começou Mas jogou muito pouco Espero que tenha dado pra explicar Um pouquinho de cada classe pra vocês A Manipuladora também tem uma skill de acelerar o movimento dela Facilitando assim que ela chegue próximo dos seus inimigos E no combo da Manipuladora Como ela tem um dano bem alto também Embora ela seja medir Uma vez que ela joga o inimigo no chão Ela dá muito dano Tem um combo muito chato De se sair dele Bom, espero que eu tenha ajudado vocês Eu vou postar mais alguns vídeos sobre Daybreak Online Esse vídeo foi breve E só falando basicamente sobre cada classe aí Valeu galerinha Até mais Se inscrevam Dê uns likes aí no canal Desculpe pela demora pra postar mais vídeos E é isso aí galera Daybreak Online Estreando pra vocês No Open Service 2ª Feira de 19 E vamos lá Valeu galerinha Até mais Fui Tchau 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 Tchau